No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre o Pronatec, que completa dois anos. A meta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego até o final do ano que vem é matricular 8 milhões de alunos. Nós estamos trabalhando em três eixos com o Pronatec. Primeiro, oferecendo o ensino técnico para quem está cursando o ensino médio. Segundo, oferecendo mais e melhores oportunidades de qualificação profissional para o jovem ou o adulto que desejam uma melhor formação profissional. E terceiro, oferecendo cursos para as pessoas que estão no programa Brasil Sem Miséria, conseguirem uma profissão e assim terem um trabalho melhor remunerado. Estamos formando profissionais para encarar um mercado de trabalho que exige cada vez mais qualificação. Nós estamos criando uma nova geração de profissionais, a chamada geração pronateciana. É isso mesmo, são os brasileiros e as brasileiras que agarraram essa oportunidade de ouro e fizeram um curso, se atualizaram. A procura tem sido, sem sombra de dúvida, enorme. E nós estamos trabalhando firme e vamos cumprir a nossa meta de matricular 8 milhões de alunos até o final de 2014.